Opa! Não tem forrozeiro mais estiloso que eu Não tem cantor, raparigueiro que nem eu Escrevendo leu comigo o porco meu Safadinho e pegador, nesse forró só tem eu Só tem eu, só tem eu Safadinho e pegador, nesse forró só tem eu Só tem eu, só tem eu Safadão e pegador, em linhário só tem eu Aonde chega todo mundo quer dançar O meu forró que faz o povo balançar Agarradinho, molhadinho de suor Embaixo pegando fogo cada vez fica melhor Aonde chega todo mundo quer dançar O meu forró que faz o povo balançar Agarradinho, molhadinho de suor A mulher anda dançando com o alemão do forró Só tem eu, só tem eu Safadinho e pegador, em linhário só tem eu Só tem eu, só tem eu Safadão e pegador, nesse forró só tem eu Alemão do forró, o rei do forró capixabã Não tem porroceiro mais estiloso que eu Não tem cantor, raparigueiro que nem eu Escreveu no leu comigo O porco meu, safadinho e pegador Nesse forró só tem eu Não tem porroceiro mais estiloso que eu Não tem cantor, raparigueiro que nem eu Escreveu no leu comigo O porco meu, safadinho e pegador Nesse forró só tem eu Só tem eu, só tem eu Safadinho e pegador, nesse forró só tem eu Só tem eu, só tem eu Safadão e pegador, em linhário só tem eu Aonde chega todo mundo quer dançar O meu forró que faz o povo balançar Agarradinho, molhadinho do suor Embaixo pegando o pouco cada vez fica melhor Aonde chega todo mundo quer dançar O meu forró que faz o povo balançar Agarradinho, molhadinho de suor A mulher anda dançando com o alemão do forró Só tem eu, só tem eu Safadinho e pegador, nesse forró só tem eu Só tem eu, só tem eu Safadinho e pegador, capixaba só tem eu Segura! Safadinho e pegador, capixaba só tem eu Safadinho e pegador, capixaba só tem eu Safadinho e pegador, capixaba só tem eu